Olá! Seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. Nós recebemos muitas perguntas sobre a vida no mundo espiritual. E os Espíritos responderam a Kardec, Allan Kardec, inúmeras perguntas. Há vários livros. Há o livro dos Espíritos, há o livro Céu e Inferno, que são muitos casos. É interessante esse título, Céu e Inferno, é justamente porque veio desmistificar a posição, o local do Céu e do Inferno, porque na verdade o Céu e o Inferno são estados da alma, são estados íntimos. Quantas pessoas aqui encarnadas se sentem num verdadeiro Inferno? E quantas se sentem muito bem, às vezes passando até por determinadas aflições na vida? nos mostrando que Céu e Inferno é apenas um estado da alma. Não existe um espaço fechado, não existe ninguém que mande você vai para o Céu ou você vai para o Inferno. O que determina esse estado da alma são as nossas bagagens emocionais. Tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente fala, tudo o que a gente faz, se tornam esta bagagem, que esta bagagem vai determinar a nossa vida no mundo espiritual. É apenas uma sequência. Muitas pessoas nos perguntam sobre os suicidas, o que acontece com eles. A vida é um grande presente, é uma grande bênção para todos nós. E quando cometemos o suicídio, nós estamos indo contra a lei de Deus. É um sofrimento? Sim. Por quê? Porque toda vez que a gente se afasta da lei de Deus, a gente sofre. Seja pelo suicídio ou seja por caminhos tortuosos, sempre que nós nos afastamos da lei, nós vamos sofrendo. Mas a misericórdia divina é tão maravilhosa e ninguém está desamparado, nunca. Mesmo aqueles espíritos ligados à maldade, à crueldade. Um dia, eles terão chance de serem pessoas boas, bons espíritos. Através das várias reencarnações, das provas e das expiações, eles vão se depurando e vão se melhorando. O suicida cometeu um grande erro, um grave erro. Ele, através das reencarnações, das provas e das expiações, eles vão também se reerguendo, reconstruindo e se tornando espíritos bons também. Com relação às pessoas que cometem suicídio, se você tem um familiar que cometeu suicídio, ou alguma pessoa que você percebe que tem uma tendência à suicida, todos os centros espíritas, eles têm trabalhos de radiação específico para os suicídios. Então, entre em contato com o centro espírita, dê o nome da pessoa, porque os médios, nos momentos de prece específicos para pessoas que já cometeram suicídio, ou pessoas com tendência ao suicídio, fazem preces envolvendo aquela pessoa, fortalecendo, dando ânimo, coragem, para que ela não fraqueje, que ela não cometa o suicídio. Mas para quem gostaria de ler sobre isso, tem dois livros que eu acho, assim, fantástico para alertar as pessoas que pretendem cometer suicídio e servem para esclarecer para os familiares, para os amigos, daqueles que ficaram e que teve alguém que cometeu o suicídio. Um é este livro aqui, Memórias de um Suicida. Esse livro é um livro, assim, de uma médium, chamado Ivone Pereira, que em várias reencarnações do passado, ela cometeu o suicídio. E nesta vida, ela desencarnou há pouco tempo, aqui no Rio, mas nesta vida, ela, como Ivone, uma médium, ela veio narrando sobre vários casos de espíritos que cometeram suicídio. Geralmente, as pessoas acham que esse livro, pelo título, acham que é um livro, assim, ah, eu não quero saber desse livro, porque é um livro muito pesado, é um livro muito forte, mas é um livro que esclarece e tem final feliz. porque o final é a felicidade, o final é a perfeição, porque nós fomos criados para sermos felizes, para sermos livres. E todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias e aflições, elas existem porque nós, muitas vezes, não entendemos o processo de evolução. Então, esse livro, Memórias de um Suicida, é um livro que, ele narra a condição do espírito na vida espiritual após um suicídio, que é de muito tormento, de muita aflição. Por quê? Porque quem comete o suicídio, comete para fugir da vida agora. Só que nós não fugimos, a vida continua. Se nós cometemos o suicídio por causa de um determinado problema, o problema vai existir, ele não vai desaparecer. Sabe por quê? Porque nós não desaparecemos. Nós continuamos vivendo. E ela conta muitos casos de pessoas que cometeram suicídio e que a resolução do problema estava muito próxima. Poderia ter esperado um pouco mais. Então, é um livro que abre os nossos corações, abre as nossas mentes para as percepções do mundo. E um outro livro é esse aqui, O Martírio dos Suicidas. Esse é um livro menor, que são, acho que são uns 18 a 20 casos, mais ou menos, todos muito curtinhos, de espíritos falando por que que eles cometeram suicídio, como é que eles ficaram na vida do mundo espiritual e o grande arrependimento deles. Este aqui é remédio para as nossas almas. Então, quem estiver pensando em cometer suicídio ou conhece alguém deste livro, insista para a pessoa ler este livro, porque são casos muito curtinhos. E eu acho muito difícil alguém ler um livro desse e ainda cometer o suicídio, porque vem mexendo com a nossa alma. E como as leis divinas estão na consciência, com certeza essa pessoa vai se sentir mexida, ela não vai ficar indiferente à morte. Porque toda vez que nós queremos fugir da nossa vida, nós nos deparamos com o sofrimento. Seja a fuga na vida encarnada, ou seja a fuga no mundo espiritual. Nós sempre nos deparamos com as frustrações porque ninguém foge, porque ninguém se acaba. A vida continua. E seguindo esse nosso texto do livro Sobre a Proteção de Deus, esse é o quarto programa que nós estamos estudando, esse texto do livro, que é do médium Divaldo Pereira Franco e o texto é de um espírito, Manuel Filomeno, que na Suíça, numa plateia, o espírito, através da mediunidade do Divaldo, propôs uma experiência de morte para a plateia. E ele está falando da importância de refletirmos sobre a morte. E se a morte chegasse hoje? Porque às vezes a gente fala assim, puxa, o fulano morreu de repente. Por exemplo, eu estou aqui hoje, alguém está me assistindo, e vamos imaginar que eu morro agora. Tem um ataque aqui do coração e morra. Alguém está assistindo e fala, puxa vida, mas ela estava falando e de repente morreu. Ninguém morre de repente. Se eu morrer agora, eu levei 50 anos para morrer. Então, nós nascemos e levamos o tempo inteiro para morrer. Pode se levar uma hora, alguns dias, alguns anos, 10, 20, 50, 90 anos, mas nós levamos um tempo para morrer. Como nós não temos o ato de pensar na morte, a gente fica com essa sensação de que morreu de repente. E aí, eu trouxe um caso maravilhoso. deste livro, claro como o dia. Não é um caso espírita, é uma pessoa que, na época, tinha 53 anos, o Eugênio O'Kelly, ele era presidente da KPMG, que é uma grande multinacional, é uma empresa americana, de consultoria, mas uma empresa mega. E o Eugênio, ele falava que ele tinha a agenda dele lotada para os cinco próximos anos. Ele era um grande executivo, totalmente focado no trabalho dele, e de repente ele recebeu uma notícia. Qual foi a notícia? O diagnóstico de câncer no cérebro, mas esse diagnóstico não o fez perder o hábito de planejar todo. Que ele tinha o hábito de planejar. E quando ele recebe esse diagnóstico, ele fez um planejamento para ele. Não mais baseado nos valores materiais, e sim nos valores espirituais. E ele diz, Mas foi mudando sua maneira de encarar a vida, que o executivo conseguiu transformar seus últimos dias nos melhores dias que já tinham vivido. E, claro, como o dia, é como a certeza da morte mudou a minha vida. Leia esse livro. É um livro que não tem conotação religiosa nenhuma. Apenas a experiência de uma pessoa materialista, que nunca tinha pensado sobre a morte. E aí, quando ele soube da morte, o que ele veio na mente dele? Quem eu sou? Para onde eu vou? De onde eu vim? Quem são essas pessoas que estão à minha volta? A minha família? Os meus filhos? Meus amigos? Foi a morte que fez com que ele realmente vivesse os últimos dias de vida dele. E, continuando, no livro Sobre a Proteção de Deus, o Espírito fala, vê-se-á com essas reflexões, que há muito acúmulo de entulho e que se dá valor descabido nos depósitos dos interesses pessoais da existência terrestre. É necessário um treino moral para libertar-se do que não se pode conduzir, doando-se, transferindo-se com alegria para outrem ou deixando-se sem saudades nem amarguras todas as coisas. Uma reflexão diária sobre a morte ajuda a partida de todos que, inevitavelmente viajarão para o país de sua origem, de onde volverão, de retorno ao mundo, no futuro, em algemas ou inteiramente livres para a preparação da sua plenitude. E, finalizando, o Benjamin Franklin, que foi uma figura tão ilustre, um fã americano tão ilustre, ele foi jornalista, escritor, autor, filantropo, enfim, cientista, ele era reencarnacionista. E ele sempre fazia uma reflexão da sua morte. E ele deixou pronto para quando ele desencarnasse, escreverem no túmulo dele. E o que ele deixou pronto para ser escrito? Aqui repousa, entregue aos vermes, o corpo de Benjamin Franklin, impressor, como a capa de um velho livro, cujas folhas foram arrancadas e cujo título e douração se apagaram. Mas nem por isso a obra ficará perdida, pois, como acredito, reaparecerá em nova e melhor edição, revista e corrigida pelo autor. Isto é a reencarnação. Nós vamos passar por esse processo no mundo espiritual, dessa revisão. O que nós fizemos? Como é que vai ser a próxima? Mas, já pensando agora, caso a morte chegasse para qualquer um de nós, hoje, o que nós devemos valorizar aqui, agora, no mundo material? porque isto formará a nossa bagagem para a vida no mundo espiritual. Muita paz a todas! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma